Fala aí pessoal, beleza? Mais vídeo aqui no carro de garagem e hoje vou gravar o primeiro vídeo do ano com vocês. Estou aqui naquele cenário que vocês viram em alguns vídeos que a gente está usando aqui, que não tem ninguém, bem tranquilos, bem sossegado. E hoje eu trouxe o Cerato 1.6 para vocês, para a gente dar um rolê e contar um pouquinho das minhas impressões desse carro. É um carro que está há um tempinho já na garagem, mas que eu acabei não filmando tanto ele. Então, para quem não conhece, é um Cerato 1.6 16V, na versão SX3, a versão mais top, porém com câmbio manual. Ele tem aro 17, pneu 225, pneu bem largo. O carro, sinceramente galera, eu acho um carro muito bonito. A gente já teve duas gerações à frente desse Cerato aqui no Brasil, mas essa geração ainda continua muito bonita. Principalmente aquele modelo Coupé, aquele carro eu acho simplesmente muito bonito. Galera, vamos lá dar uma voltinha no Cerato e comentar um pouco com vocês aí como é que está sendo a experiência desse carro. E bom galera, hoje como eu estou sozinho, vai ter muitas imagens externas ou muitas firulas na edição. Vai ser um vídeo mais tranquilinho, só um rolê mesmo para atualizar vocês desse carro. A gente praticamente não fez vídeo dele, a gente mostrou ele em algumas ocasiões, mas andando com ele acredito que é o primeiro vídeo. Então galera, é o seguinte, como eu disse, é o Cerato SX3 e ele pintou numa oportunidade de troca para mim, que eu tinha o Azira, para a galera que acompanha o canal. Eu tinha o Azira 2010 e pintou a oportunidade de eu pegar esse Cerato 1.6 aqui na troca do Azira. Acabei pegando o carro para experimentar um carro diferente, eu já ia vender o Azira mesmo, como teve oportunidade eu falei, bom, carro bem legal, acho que não era um carro que eu compraria se eu tivesse com dinheiro na mão. Mas como surgiu a oportunidade, eu resolvi encarar esse carro para ver como é que é, como é que se comporta. Eu percebi que era um carro até que tranquilo de ter, nada tão extraordinário. Mas aí o seguinte, depois de um tempo, pouco tempo na verdade, meu pai estava sem carro e ele se interessou por esse carro. Então ele acabou comprando o carro, né, e eu depois, logo depois já achei aquele Astra lá que vocês conhecem, o meu Astra hoje. Comprei o Astra para mim usar, né, um Astra 2005. Galera, eu aproveitei, peguei esse carro, fiz viagem com ele, fui para a praia com ele, aproveitei. Tem o vídeo aí de eu ir para a praia com o Cerato, acho que foi esse o único vídeo que eu, na verdade, que eu fiz com esse carro andando. E, cara, as impressões com ele são realmente muito boas. É um carro com motor 1.6, 16 válvulas, o que muita gente vai achar estranho. Poxa, 1.6, 16 válvulas, um sedã médio, né, carro de porte de Civic, de porte de porola, tudo bem que ele é menor, mas ele é do porte. Porte de cruze, né, você vai falar, poxa, que estranho, né, parece que ele é porte de Honda City, mas não, ele é um sedã médio, galera. E com motor 1.6, né, será que esse carro anda bem? Será que esse carro não vai ser muito manco com esse motor? Motor de HB20? Motor de... Na verdade, acho que mais semelhante ao Veloster, né, o pessoal fala que é o do HB20, mas ele é mais semelhante ao do Veloster que do HB20, que é um pouco diferente, tá, pessoal? Ele é da linha Gama, né, no código do motor Gama, mas tem diferença, sim. Se você olhar lá a ficha técnica do HB20, você vai reparar que o HB20 tem 128 cavalos a 6.000 RPM. Esse carro não. Esse carro tem 126 a 6.300 RPM. Por isso que o HB20 é um canhãozinho, galera. Ele tem mais potência em giros menores, né, tudo bem que não é muita diferença, sim. E, galera, recentemente eu dirigi um Polo 1.6, é, 8 válvulas, e eu comentei, né, que nessas situações aqui, ó, subida, esse carro, na cidade, ele pena bastante. Ele pedala muito, ó. Coloquei terceiro aqui, tô pisando tudo, galera. Então, nessas situações, se você andar no Cerato e não souber extrair o que ele tem pra extrair, você vai falar que o carro é manco. Você vai imaginar que o carro realmente é manco. Que é o motor, geralmente, né, assim, de modo geral, o motor de maior cilindrada, vamos supor, um 2.0. Vamos comparar com o que a gente tem em casa, galera. A gente tem um Astra 2.0, 8 válvulas, tudo bem, é antigo, o carro, o motor é antigo e tal. Que tem praticamente a mesma potência desse carro, que é muito parecido, né. Esse carro tem 126 de potência máxima, 126 cavalos de potência máxima, e o Astra tem 127,6 de potência máxima. Bom, é 1.6 e 1.2.0, beleza, tem a mesma potência praticamente, né. Mas no Astra você vai ter essa potência muito antes do que nesse carro aqui, galera. É um negócio muito diferente. O pico de potência do Astra, 5.200 RPM, no caso, do 127 cavalos. E esse carro, 126 cavalos, usa 6.300. Então, pra você extrair a potência máxima nesse carro, você vai demorar mais, ou seja, em parciais. O cara que só anda na cidade, ele que não fica extraindo, não fica esticando o carro, ele vai sentir uma sensação completamente diferente do que se ele dirigisse o Astra, que tem na ficha técnica praticamente a mesma potência, tá, galera. Se você sair aqui, ó, de uma lombada, de segunda, dá, ó, dei pé, total, tô precisando de tudo. O Astra já teria acordado aqui, ó. Esse cara não, ele vai... Agora ele tá... Agora ele foi. Entendeu? Mas é um negócio que te dá uma sensação, putz, cara. Se você pega uma subidinha, uma retomada bem de baixo, o carro não vai. Beleza, a galera vai falar, ah, é 8 valvas, é 16 valvas. Não é só isso, tá, galera. É questão de disponibilidade de potência, né. Onde se encontra a potência máxima do carro. Claro que, de modo geral, 16 valvas e 8 valvas são o que a galera fala, né. 8 valvas é bom de baixo, ah, 16 valvas é bom de alto. De modo geral, tá certo, né. Mas tem casos e casos, como o caso do próprio 2.016 da GM, que não é bem assim, né. Porque o carro, apesar de ser 16 valvas, ele não rende tanto em alto, né. Então, cada caso é um caso. O que compensa um pouco, galera, nesse Cerato, que é o 2012, tá. Ele tem o câmbio manual de 6 marchas. Então, isso compensa um pouco, essa falta de potência em baixo. Beleza? Se a gente tivesse um câmbio de 5 marchas, seria um pouco mais complicado. E isso acontece com o Cerato 2010. O Cerato 2010 é o mesmo motor, só que o câmbio de 5 marchas. Olha aqui, ó. Relação mais curta. Olha como ele se envolve bem alta. Entendeu, galera? É interessante. É interessante. E a gente tá comparando direto com o 2.0, né, galera. Então, já expliquei pra vocês o seguinte. O carro de baixa, ele não anda como um carro 2.0, apesar da potência máxima ser muito semelhante a vários 2.0 que a gente vê por aí. A gente tá comparando, principalmente, com os 2.0 8 valvas em questão de potência máxima. Beleza, ele não se comporta como um carro 2.0, ele é um carro 1.6 mesmo. Não se comporta semelhante a um 2.0 de baixas rotações. Mas em alta, galera. Será que ele se comporta parecido com o 2.0? Bom, eu já dei até uma esticadinha pra vocês verem. Eu tô com o ar condicionado ligado, né? Desliguei o ar aqui, galera. Vou dar uma puxadinha de primeira aqui pra gente ver. A partir daqui, galera, ele tá andando bem. Então, a partir daquela... Eu sinto mais, a partir da terceira ele realmente vai desenvolver melhor. Bom, galera, pra provar o que eu tô falando aqui, pelo menos de alguma forma, não sei que não pode ser o teste mais ideal do mundo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo por isso, mas eu gosto de mostrar pra vocês esses detalhes. Então, como em altas rotações ele se assemelha muito a esses 2.0 8 valvas, principalmente, assim, né, em questão de potência máxima, como eu disse, a distribuição é diferente. O modo como se desenvolve o carro é diferente. Mas lá em cima, onde os dois carros teriam... atingiriam a máxima aceleração, se torna muito interessante o Ceraton 1.6 aí, que ele mostra que ele é um pouquinho slipper, mais do que a pessoa imagina, tá, galera? Então, vou colocar uma puxadinha lado a lado contra um Vecta 2.0, 140 cavalos, só pra vocês terem uma base. Tá pau a pau. Pau a pau. Vou passar. Vou passar. Passei o GTX. Galera, vocês viram, né, que lá em cima o Cerato conseguiu ultrapassar o Vecta. Isso comparando com o Vecta, que é um carro bem mais pesado, tudo bem. Mas esse carro também não é tão leve, tá, galera? Ele tem 1.223 kg, o mesmo peso que o New Civic geração 8 manual, 1.8 manual. Então, esse carro é razoavelmente pesado, né? Não é dos mais pesados, mas também não é dos mais leves. Pelo tamanho dele, poderia ser até um pouco mais leve, na verdade. Então, galera, vocês viram? Que interessante, né? 1.616 válvulas tá rendendo muito semelhante a um carro 2.0, né? Ou, às vezes, até mais. Eu não comparei esse carro com o Astra ainda, né? Não tive oportunidade. Mas creio eu, galera, que em várias situações vai dar sufoco no Astra, sim, tá? Mas o que eu posso dizer, galera, apesar de todos esses números, todos esses dados, esses testes, você andando com o carro no dia a dia, esquece. O Astra, por ser um 2.0 com potência embaixo, vai ser muito mais prazeroso. E comparando também, ó, deixa eu dar uma aceleradinha, galera. Só que eu tô com o ar ligado agora. Aqui, ó, ele tá andando igual um 2.0 já, cara. Assim, dos menos potentes, né, galera? Freio do carro é muito bom, tá? Tô freando bem pouco, o carro já tá bem tranquilo. E comparando com o próprio i30, tá, galera? O i30, ele tem 145 cavalos de potência máxima. Em muitas situações, ele vai acabar dando um sufoquinho no i30. Eu acho que na grande maioria das situações não vai ser assim. O i30, então, galera, é o 2.0 e 16 valvas, que é um parente muito próximo desse carro. E como eu só tava falando de 2.08 valvas, comparado com esse 1.6 e 16, um caso um pouco diferente com o i30, né? O i30 tem mais potência embaixo também, é um carro de maior cilindrada, permite um pouco mais de potência embaixo, até porque o pico de potência do i30 seria 6.000. Então, já é notável que ele vai ter potência antes do que o Cerato, tudo bem? São casos diferentes, né? Tô falando do 2.0 contra 1.6, né? Aí, dos 2.16 valvas. Mas, então, galera, o que eu posso dizer é que o Cerato, pra 1.6, está de ótimo tamanho. O carro anda bem, sim. Andando no dia a dia, você vai se incomodar com algumas situações, como eu me incomodo, como eu, dono de 2.08 valvas, estou acostumado com o carro com potência embaixo, o carro que se dispõe rápido, né? Isso na cidade, às vezes, esse carro incomoda. Se você está levando gente no carro, você vai sentir o peso e você não vai ficar dando giro aqui alto nele toda hora. Então, se você dirigir um Corsa 1.8 de baixa, você vai estar dando um cacete nesse carro aqui na cidade. Mas, depois, você também vai perder. Isso é comprovado também. Então, de modo geral, no dia a dia, você vai sentir que é um carro 1.6, mas, quando você der uma acelerada a mais, você vai sentir, principalmente, comparado com os 2.0 mais antigos, você vai andar praticamente a mesma coisa, tá, galera? Eu vou deixar... Eu estou na descida aqui, tá? Vou subir o carro, o giro um pouquinho de propósito, em segunda, 4 mil giros. Mesmo que seja na reta, ia ser a mesma ponta, deixa eu deixar na reta aqui. Estou com 4.500, agora, está bem alto, gente. Se eu pisar aqui, galera, vem igual ao 2.0. Ó, entendeu? Esse freio, esse pneu, né, está meio... meio estranho, já. Está cantando bem desnecessário. Então, galera, se eu fizer... Nesse tipo de situação, se você tiver com o carro engatilhado certo aqui, ó, vai vir igual... Né? Mas falando, ah, carro 2.0. Não, carro 2.0 de 126 cavalos nessa faixa, né? Acima disso, esquece. Né? Esquece. Então, é legal o desempenho do Cerato, surpreendeu, tá? A gente foi fazer um teste um dia, com outros carros, surpreendeu, né? Eu não esperava que ele ia se comportar dessa maneira. Eu posso dizer que, acho que talvez, contra um Cruze 1.8, esse carro, né? Devido ao peso, e algumas coisas, eu acho que, ou vai andar junto, ou vai andar um pouco mais. Né? Interessante também. Galera, eu fiz esse vídeo, falei pouco do Cerato, porque eu comparei muito com outros carros, mas eu quis explicar pra vocês um pouquinho como se comporta esse 1.6 dele, né? Então, você imagina um HB20, que é mais potente, e vem menos potência, mais potência em baixa, né? Não precisa girar menos pra atingir a potência máxima dele. Então, seria mais legal ainda do que esse carro. Né? Ia se tornar mais prazeroso de andar no dia a dia. Olha, galera, eu gosto bastante do Ceratinho, viu? Tô bem satisfeito com a proposta dele, tem um ótimo consumo. Isso, vou fazer um vídeo do teste de consumo. E a respeito dos opcionais, que eu quero, eu sei que vocês querem saber o que esse carro tem, essas coisas, eu vou fazer o vale a pena, e também o diferencial desse ano pro carro de garagem, qual vale mais a pena, comparando o primeiro, o primeiro desse quadro vai estrear o Cerato contra o i30. Qual vale mais a pena? Que vai mostrar pra vocês todas as diferenças, e aí vocês mesmo tiram as próprias conclusões. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, e até o próximo vídeo. Abraço!